Por isso que um futuro presidente tem que ter o apoio do povo. Se ele tiver o apoio do povo, uma votação massiva, se ele tiver muito apoio popular, aí ele pode pedir por esse apoio popular e aí o Congresso faz a vontade do povo, geralmente faz. Você tem que diminuir o número de ministérios até para delegar responsabilidade. Quantos ministérios seriam ideais? Mais ou menos. Acredito que um metade, menos 15, estaria mais do que o suficiente para você até conhecer. Morena, até faria um desafio para você, né? 30 segundos para você me dizer o nome de meia dúzia ministros. Com todo respeito, você talvez tivesse dificuldade. Se eu tenho essa dificuldade por lá dentro, imagine você.